O que Schopenhauer pode nos ensinar sobre comunicação executiva? A arte de ter razão. Negociação, influência, assertividade, vender ideias, aprovar projetos, engajar pessoas, convencer a audiência. Essas são apenas algumas das atividades que fazem parte do dia a dia da liderança no ambiente corporativo. A comunicação executiva pode ser um grande diferencial na sua carreira e, por outro lado, um grande obstáculo para a sua ascensão ao topo. No livro A Arte de Ter Razão, o filósofo Arthur Schopenhauer ensina 38 estratégias para vencer um debate, mesmo que você não esteja falando a verdade. Vamos agora colocar a ética neste contexto e misturar tanto as estratégias de Schopenhauer quanto os desafios que eu vejo em executivos e executivas que enfrentam no seu dia a dia. Para isso, eu criei uma série de vídeos chamada As Melhores Estratégias para a Comunicação Executiva. Vem comigo! Que tal um pouco de contexto resumido e termos bastante simplificados? Eu retirei alguns trechos do livro e vou comentá-los aqui. O primeiro ponto que vale a gente pensar é o que é a dialética heirística. Que nome rebuscado, né? Difícil. Isso é a arte de disputar de modo a ter razão, por meios lícitos e ilícitos, ainda no contexto do livro. O segundo ponto, a gente pode ter razão objetiva na coisa em si, no tema que a gente está falando, mas podemos estar errados aos olhos das pessoas presentes, às vezes até mesmo aos nossos próprios olhos. O terceiro ponto do contexto é que, em geral, as pessoas desejam impor a sua afirmação, mesmo quando elas lhe parecem momentaneamente falsa ou duvidosa. O quarto ponto do contexto aqui é que as principais ferramentas para isso são astúcia e malícia. É o que ensina a experiência diária da disputa. Já pensou, já lembrou aí? Às vezes a gente olha, né? Vou generalizar aqui. Mas às vezes a gente olha aquele advogado que é super eloquente. E às vezes quando você vai ver o conteúdo ali, né? Não está muito baseado na verdade mesmo, mas ele está usando ali de malícia e astúcia. O quinto ponto do contexto. Toda disputa tem uma tese ou problema. E, em seguida, proposições que se destinam a resolvê-los. Trata-se da relação de quatro conceitos. Definição, gênero, elemento peculiar ou característica essencial e predicado, que é uma qualidade qualquer. E o sexto ponto é uma dessas relações que se deve remeter ao problema de toda disputa. Esta é a base de toda dialética. O sétimo ponto é que Aristóteles estabelece todas as relações que os conceitos podem ter entre si, sob esses quatro aspectos, e fornece as regras para cada relação possível. Quais erros são facilmente cometidos na exposição e o que devemos observar cada vez que nós mesmos estabelecemos tal relação. E o que podemos fazer depois que o outro a estabeleceu para derrubar. O oitavo ponto é para uma formação límpida da dialética, é preciso, sem preocupação com a verdade objetiva, que é a verdade da lógica, não da dialética, encará-la unicamente como a arte de ter razão. O que, obviamente, será tanto mais fácil quando se tem razão objetivamente. Então, a base de toda dialética, a gente olhar aqui. O que acontece em uma disputa? Quando você está argumentando com uma pessoa, quando você quer ganhar ali, quer ter razão de fato numa situação, o que acontece? O adversário, ou nós mesmos, apresentou uma tese. Para refutá-la, a gente tem duas formas de fazer, dois modos. A tese não concorda com a natureza das coisas, ou seja, com a verdade objetiva absoluta. Ou a tese não concorda com outras afirmações do oponente, isto é, com a verdade subjetiva relativa. E também há duas vias para isso. A primeira é você refutar diretamente. Você ataca a tese em seus fundamentos e mostra que ela não é verdadeira. E tem uma segunda, que é uma forma indireta. Você ataca a tese em suas consequências e mostra que ela pode não ser verdadeira. Essa é a estrutura básica, o esqueleto de toda disputa. Então, a gente pode pensar, como que eu posso usar tudo isso para o bem? Colocando ética em jogo, para que você consiga melhorar a sua comunicação executiva. É o que a gente vai aprender juntos nos próximos vídeos. Agora, pegue papel e caneta, volte o vídeo e anote seus principais insights. A gente sabe que aqui tem um monte de conteúdo denso, um monte de palavra difícil, que não está necessariamente no nosso dia a dia. Mas se a gente começar a entender o contexto e a essência da dialética, do que está nesse processo de argumentação, de convencimento, a gente vai ter um aprendizado muito importante para a comunicação executiva. Então, durante uma semana, o que você vai fazer? Você vai observar negociações, mediações de conflitos e discussões entre pessoas, buscando identificar os elementos do contexto, que você vai voltar aqui e vai encontrar no vídeo, vou deixar também nos comentários, e a estrutura básica da disputa. Começa a entender como essas coisas estão se aplicando na prática, até de uma forma intuitiva. As pessoas, elas não pensaram nessa estrutura toda. Mas você vai desenvolver a melhor estratégia para a sua comunicação executiva. Então, eu te espero no próximo vídeo para discutirmos algumas das melhores estratégias do livro adaptadas para o seu contexto. Até lá!